Mais Cedo Andei por aí, muitos sambas cantei Só mais tarde me lembrei Fiz do meu canto e o melhor dos meus versos Sua profecia Mas o meu pranto correu Quando nasceu o dia Confesso que chorei Pelas ruas da desilusão Vagando com amor em meu coração Pelas ruas da desilusão Vagando com amor em meu coração Dois amigos nem sequer me despedi E a boemia Deixa resolvi Guardei viola no cerro E subi o morro pro nosso barraco Bati na janela, chamei amorzinho A vida é tão bela, então vamos viver Hoje é coisa rara Alguém gostar tanto como gosto de você Assim falei Meu amor abriu a porta Voltaste e voltei Hoje é coisa rara Alguém gostar tanto como gosto de você Assim falei Meu amor abriu a porta Voltei Fiz do meu canto e o melhor dos meus versos Sua profecia Mas o meu pranto correu Quando nasceu o dia Confesso que chorei Pelas ruas da desilusão Vagando com amor em meu coração Pelas ruas da desilusão Vagando com amor em meu coração 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 Vagando com amor em meu coração